Em 1973, Moçambique testemunhou a criação da primeira organização da mulher, filiada ao partido Frelimo. Há quando, da criação da OMM, as mulheres lutavam lado a lado com o homem contra o colonialismo. Agora, passados 45 anos da criação da OMM, as mulheres integrantes desta organização dizem que a luta é para que as mesmas sejam respeitadas. Aliás, dizem-se preocupadas com as doenças que apenas afetam as mulheres, com a violência doméstica e outros malhas. Estamos preocupados com estas situações e, no que diz respeito à violência doméstica na cidade de Maputo, a tendência é do aumento de denúncias dos casos referentes à mulher. Outro problema que preocupa as mulheres são os números referentes aos casos de casamentos prematuros. Para elas, este é um mal que deve ser combatido por todos, mas especial e principalmente por elas mesmas, as mulheres. Nós devemos estar juntas, unidas, para combatermos estes males. Um dos desafios que nós temos são os casamentos prematuros. Para tal, as famílias devem estar organizadas, as escolas, a sociedade toda deve estar unida para podermos vencer este mal. Nós temos que trabalhar para que as nossas filhas estudem e não para que elas casem antes de se formarem. As nossas filhas têm que se formarem para crescermos juntos. Para Francisco Madjaya, secretário da FRLIMA a nível da cidade de Maputo, a efeméride deve ser para todos repensarem a forma como olham para as mulheres. É o dia em que todos temos que refletir naquilo que precisamos de fazer mais para que a mulher seja realmente participante muito ativa no desenvolvimento do país, tal como foi uma participante muito ativa na luta de libertação nacional. Homens, mulheres, crianças e outros membros da sociedade moçambicana juntaram-se esta sexta-feira para comemorar o 45º aniversário da Organização Moçambicana da Mulher, uma cerimónia dirigida pela esposa do presidente da República, Zora News, onde a memória das mulheres que se destacaram no percurso do país foi feita uma deposição de flores.